Estamos de volta e amanhã tem uma superação da campanha do agasalho aqui em Blumenau, é o Cabide Solidário. A Fran Cardoso foi até o bairro Progresso, no local onde isso vai acontecer. E conta mais pra gente como as pessoas podem receber essas doações. Vanessa Moutini, estamos aqui na rua Santa Maria, número 827, uma rua bem movimentada e conhecida aqui do bairro Progresso, em Blumenau, pra falar sobre Cabide Solidário. Essa é mais uma ação da campanha do agasalho que vai ser realizada neste sábado, a partir de 9 horas da manhã. Aqui atrás de mim, nesse estacionamento, vai ser montada uma estrutura com mesas e sobre essas mesas, várias peças de roupas que foram já arrecadadas durante a campanha do agasalho. Essa campanha vai até agosto e muitas peças têm sido recebidas graças à generosidade do povo de Blumenau e região. Pra você ter uma ideia, já tem arrecadadas mais de 220 mil peças. E a gente tem acompanhado ao longo das semanas, várias entidades têm recebido essas doações. E pra ajudar mais pessoas, o Cabide Solidário vai estar aqui sábado, a partir das 9 horas da manhã. Quem quiser, pode vir, vai receber uma senha e vai entrar nesse espaço pra escolher as peças que vão estar dispostas. Casacos, calças, gorros, várias peças pra aquecer quem precisa nesse inverno. O convite tá feito, fica aqui em frente ao material de construção, bem aqui nesse estacionamento onde nós estamos, na rua Santa Maria, número 827. Estão convidadas todas as pessoas que precisam. E quem quiser, tem peças em casa, ainda mora aqui pertinho, passa também pra deixar a sua doação, viu? Fica a dica de uma ação social muito bacana realizada neste sábado aqui em Blumenau. Volto com você aí no estúdio. E aí E aí Obrigado.